Cara, eu notei algumas referências que o Shrek solta e acontece durante o filme aqui. Algumas até a gente já falou, né? De ele estar aprisionando os contos de fada e tal, batendo na Disney. Ah, uma coisa legal. Quando eles estão na jornada, eles passam por vários cenários. E alguns dos cenários são cenários Disney, só que arrasados, tá ligado? Tem uma que é muito clara, que é aquele onde o Mufasa morreu, embaixo daquela árvore, assim. Tem a árvore e tem o desfiladeiro, assim, tá ligado? Isso é muito claro na hora que eles estão passando. E aí dizem que o castelo, o vulcão do dragão lá é o vulcão do Hércules. Mas aí vulcão é vulcão, né? É, aí eu achei um pouco... Forçando um pouco pra ser, né? Aí eu notei mais algumas aqui. Tem três coisas que a gente sabe aqui é que Deus não é otário, Jesus é foda e vulcão é vulcão. Vulcão é vulcão, né? Ah, esse vulcão é daquele. Tinha que fazer esses memes da gente. Deus não é otário, e todas são frases de Humberto Rosso, né? Boas frases, tá? Eu tô aqui tentando. O que mais? Ah, tá. Tem uma referência que é da hora. Que, tipo assim, uma coisa que o Shrek faz, ele é tipo um... Todo mundo em pânico da animação e do mundo da fantasia, tá ligado? Então, as cenas, elas têm referências a outros filmes ali que a Disney faz, mas a Disney faz menos, tá ligado? Acho que a Disney tem uma preocupação com o arco dramático, o enredo um pouco maior, assim. Não que o Shrek deixe de funcionar, mas faz menos. E na hora que aparece a... Bom, Austin Powers aparece, referências a Austin Powers em alguns momentos, porque é o Mike Myers que tá dublando. E na hora que aparece a Cameron Diaz, toca uma música que é do filme, acho que é Quem Quer Ficar Com Ela, Quem Quer Ficar Com Ele. Não, não é esse. É um outro filme dela que são várias amigas. Todo mundo quer ficar com ele. É isso, todo mundo quer ficar com ele. E toca a música do filme, que elas cantam no filme, tá ligado? Que fala, ah, ela gosta de pinacolada e dançar na chuva, tá ligado? E toca a música no fundo, que é uma coisa muito humor de TV, humor de internet, tá ligado? Que aquele humor, pô, tem a proposta de te fazer rir aqui, entendeu? E é uma coisa que o Shrek faz pra caralho. Na hora que eles chegam no Coriseu lá, os planos são exatamente iguais do Gladiador. Ah, é? É muito foda, tipo, a comparação, assim, tipo, uma preocupação, vamos fazer um bagulho igual aqui, né? Uma homenagem ao cinema. O Coliseu se diz na hora do castelo lá, no... Isso, isso. Que ele vai... Quem é o campeão? Isso, é. É, porque é um Coliseu, né? Eles estão lutando e aí tem lá o cara que é o Maximus lá, né? Que no fundo... É Maximus, né? É o Operador, né? É o Maximus Meridius. Ah. Cadê, cadê? Tem Hallelujah, né? Também que é muito foda. Que, mano, engraçado como algumas piadas marcam muito, né? anos sem ver o filme, eu sempre lembrava que ela pegava o boneco do bolo e abaixava, assim, o... Ah, sim, sim. Tá ligado? Não é uma piada engraçadíssima, mas, tipo, uma piada que te marca, tá ligado? Na hora que começou Hallelujah, eu falei... Eu também, eu também lembrei. Eu também lembrei. É muito foda essa... Essa gagzinha. Tem a hora que eles caem também da ponte e eles sobem, tipo, com a ponte caída, ela bate na parede, assim, e eles sobem a ponte. Isso é uma referência Indiana Jones, que é um filme do Spielberg também, tá ligado? Cadê? Bom, aí tem o cara do Telecat, que a gente já falou, né? Que é o lutador lá. Ah, na hora que a dragoa come o príncipe... A dragoa. A dragoa. Ela é dragoa, né? Uma dragonete. Sim, uma dragonete. Na hora que ela come o príncipe, o jeito que a boca dela vem e pega é exatamente igual do Jurassic Park também, do T-Rex também, do Spielberg. cena que eles estão olhando pras estrelas, também é uma referência à cena do Timó e Pumba com o Simbo, que falamos no episódio passado, eles estão olhando e tal e falando. E o Mundo de Vento é Don Quixote. É isso. Só mais uma coisa. A relação entre o burro e a dragoa... Dragonete, por favor. Dragonite. A dragonete. Ela também é... Qualquer amor é viável. O amor não acontece só no reinado, tá ligado? Ah, sim. O amor acontece entre quaisquer duas pessoas, de quaisquer dois tipos. Sinta-se à vontade em se apaixonar e não fique... Não, mas é? Não, isso aí é só engraçado. Sinta-se à vontade em se apaixonar, hein? Não, porque... Pode se apaixonar aí que aqui a gente deixa você se apaixonar. Não, porque... Mas eu acho que quando criança... Eu não sei se vocês tinham essa coisa na escola de vocês. Você é amado? Não. Na minha escola, tipo, tinha uma parada que, assim, uma mina... Por muito... Assim, até a quarta série, era uma mina que todos os moleques gostavam. É verdade. E era um moleque que todas as minas gostavam. como se fosse uma realeza do príncipe, da princesa, tá ligado? E toda plebe tivesse que gostar dessa pessoa. É lógico, você cresce, você vê... Ah, não é assim ou é o que eu consigo fazer também. Tá ligado? Vamos por o que eu consigo. Mas, assim, o que interessa é que, tipo, isso eu acho que é um molde desse tipo de desenho. Sim. Tipo, no colégio não é possível que de 170 alunos uma mina, todos os homens, todos os meninos gostam. E um moleque, todas as minas gostem. Isso é o príncipe e a princesa aplicado no modelo real e prático da vida que a gente viveu, cara. Sim. Maria Joaquina, tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho